O que que você faz? Você deixa a tua mãe em paz, mas que inferno! Tomara toda mulher da idade dela tivesse a coragem de recomeçar a vida do jeito que ela tá fazendo. Olha aqui, eu não aguento mais esse papinho de recomeçar a vida, tá legal? Eu não aguento mais! Ah é? Pois eu também não aguento mais! Você vir aqui, me pedir conselho, me encher a paciência se você não quer mudar essa sua cabecinha careta. O quê? Pera aí, pera aí, pera aí! Eu não admito ser chamado de careta! Pois é, careta! Careta, sim, senhor! Por quê? Por que careta? Porque quando se trata de outras mulheres, tudo bem! Agora, quando o papo é com a tua mãe, o buraco é mais embaixo, né? Olha aqui! Olha lá como você fala da minha mãe, hein? Roberto, vambora, vambora! Não, não, não! Vamo, vambora! Tem um monte de coisa pra fazer! E você vai me desculpar a franqueza, mas esse papinho já deu o que tinha que dar! Bela amiga! Bela amiga! Não! Não! Não, quando a gente precisa conversar com alguém, alguém próximo, alguém chegado, você tá precisando conversar, desabafar, aí que você percebe que tá completamente sozinho nesse mundo de Deus! E muito cuidado com o encapuçado de ontem à noite, tá legal? Fecha essa porta! Droga! Era só o que me faltava agora! Ficar assustada a vida inteira por causa desse marido da Fefe! Ficar assustada a vida inteira por causa desse marido da Fefe! Ficar assustada! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, já sei. Vai ser um simples acidente doméstico. É, nada mais do que isso. É. Amor, com quem você está falando? Com você, meu amor. Com você. Eu só penso em você, coração. Em você e mais ninguém, meu tesouro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora tá quites. Como calculou? Eu calculei que você me deve 50 notas com a informação. Lamento, Stas, que eu pago um sabedinho. Mas que foi, mãe? Que cara é essa, mãe? Eu falei pra mim. Tava muito esquisito aquela história do Gal ficar na faculdade estudando até tarde, toda noite. Nós fomos lá e nem matriculado ele é. O quê? Quer dizer que ele me tapeou a gente esse tempo todo? Ganado dessa maneira, sua madre, Mirren Santíssima, enganou a todas nós outras. Acordados até agora? Ah, claro, vamos ver. Não tem feira, dia me esquecido. Deviam ter aproveitado, tinha que dormir mais cedo, acordar mais cedo. Mas vem pra saúde. O que aconteceu? Jorge Miguel, Isabel e eu fomos à faculdade. Ninguém te conhece a lá. Engañaste a tus irmãs e a tua mãe. Por quê, Jorge Miguel? Por quê? Por quê?